E sei lá, mas será o mesmo que nasceu a vida inteira Tem coisas que eu não gosto de esquecer Final do ano de 2017 Eu começo a não ouvir você na mente Sua camisa de domingo é permanente Meus amigos perguntam que fim se levou Meu pai não desiste de quem se levou O tempo não foi tão legal com os dois O dia de sinto nós não foi Agora o nosso mar Caçando na igreja Não vai se imprimir Só existe na minha cabeça Nós dois todo lugar A filha do meu bem Nossa vida no mar Só existe na minha cabeça Mas será mor holidays como seja a vida inteira Mas será morudos como seja a vida inteira A CIDADE NO BRASIL